Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Gustavo Gói, sejam todos bem-vindos ao canal Fala Nópolis Mania. Estou aqui com a Jaqueline do Arquidário Fogaça. Tudo bem? Nós vamos falar aqui um pouco dos dendobros Tissiflorum e de quais outras variedades? Aí a gente tem o dendobro Gatum, que é o mais alto do gato floral, e aquele dendobro Boleano. Boleano, né? Muito bonito, ele está sem floração, mas está na época da floração de todos? Só do Tissiflorum e do Gatum, tá? Esse ainda não está na época da floração mesmo. Tá, esse aqui, esse lote, tudo de Tissiflorum? Tudo de Tissiflorum, tá? Aí aqui tem, olha, deixa eu mostrar aqui embaixo, esses aqui são os cachos deles, ó. Todos formando os cachos, né? Todos formando os cachos, tá? Aí aqui tem um cacho mais aberto, tá? Aqui já para vocês verem a floração, que é uma das variações, tem outras cores, né? Tem outras cores, tá? Esse aqui é creme com amarelo, aí tem amarelo com amarelo e branco com amarelo, tá? Que daí o branco e amarelo fica bem estragado, que nem bem bonito, tá bom? E aqui com mais, quanto tempo você acha que esses botões vão começar a abrirem? Ah, vai pelo menos 15 de 20 dias. E a durabilidade dessas flores? Ela não tem a durabilidade de lombra, tá bom? Ela vai durar tão bem, ela aberta uns 15 dias também. E ela tem algum perfume? Ela tem um cheirinho assim, um suado, tá bom? Aí aqui, ó, ao mesmo tempo a floração dura um pouco mais quando ela já é uma tolceira, tá bom? Porque daí quando tem misto aberto, aí tem mais pra abrir, tá? Se ela daí já é uma muda um pouquinho mais magrinha, né? Aí ela tem uma durabilidade um pouco menor por causa disso. É porque talvez não tem de onde tirar tanta energia pra manter essa floração, né? Então é sempre bom, tem gente que fala assim, ah, me dá uma mudinha da sua orquídea, é muito bom se você não dá. Ah, melhor do que, né, gente? Porque é melhor você dar o endereço de onde a pessoa comprar do que você tirar da sua tolceira, né? Você tirar da sua, é verdade. Porque às vezes você dá uma muda desse ticiforo, no caso de qualquer outra planta. E aí você dá a sua morre e a da outra pessoa fica, porque ela vai sentir o corte aí, né? Então é melhor você deixar sempre em torcer as suas plantas e dar o número do Acuidário Fogaça pra pessoa comprar, né? Que vai chegar direto na casa. Qual que é o telefone mesmo daqui? É o 9467 1581, tá bom? E fala com quem pra poder pedir essas plantas? Pode falar com a Rayane ou quando a Raiz nos dá, sou eu mesmo, tá bom? E o Instagram, vai ter essas plantas lá? Vai, vai ter essas plantas lá, tá bom? É só você mandar um mensagem lá no privado e a gente já responde, tá bom? Tá, agora aqui é o mês das florações dessas ticifloram, que todas com botões. Qual que é a média de preço dessas tolceiras? Olha, ela nem ativada, tá saindo uns 70, tá bom, gente. Tá um preço bem legal também. E aí tem um tempo de... Aqui quando você receber eles, né? Quando você for a pessoa compra, e aí vai vir tipo a pessoa, ah, meu não tem muito cacho, né? Ah, mas é só você olhar em todos os braços, em todos os caldoquinhos dele, ó, quando tá se formando. Ou ela já tem, assim, um gordinho, tá? Quando ela tá, assim, meio apontando, dá pra você ver também que ali vai sair cacho. E já vai sair. E esse também é o ticifloram? Esse também é, ó, como que ela tá bem prosperada. É, e... De que luminosidade o ticifloram é? Esse já é um pouco mais de claridade, tá, tá bom? Tá bom? 50%. Um sobrite de 50%. Isso, já fica porque ela precisa de um pouco mais de claridade, tá bom? A humildade também é bom manter, tá bom? Assim que ela ficar, a gente deixa... Ela não é da família dos oncídios, né? Ela é mais, tipo assim... Não, mas... Ela é um dendróbrio, né? Dendróbrio. Um dendróbrio, né? Precisa de estresse hídrico? Pra sair a floração precisa. Precisa, né? Isso, isso aí. É só diminuir um pouquinho a rega só, né? Se você rega uma vez na semana, você passa a regar, cara, duas semanas. Isso, isso mesmo. Pra dar uma borrifadinha nas folhas, porque ela não tem o mesmo caso da Phalaenopsis. Aqui pode molhar as folhas, né? Isso, aqui pode molhar. Você pode molhar tranquilo. Aí só pergunta você, ah, quanto tempo você rega? Aí não dá pra saber muito em relação aqui o meu, porque na sua casa vai ser diferente. É, a rega segue uma regra, né? É sempre quando o substrato estiver seco. Isso, é isso mesmo. Você põe a mão no vaso ali e você vê que tá seco e você rega a sua planta. Aqui ela vai ter uma necessidade diferente do que na sua casa. Então você tem que acompanhar essa planta. É, sempre acompanhar. E lembrando do estresse hídrico, né? Que não precisa ser muito agressivo. Sim. Mas se você é acostumado a regar essa planta uma vez por semana no caso, você passa a regar a cada duas semanas, sempre olhando se não tá muito seco. É isso mesmo, a planta não está muito seco. Então acontece ao contrário. É, quanto tá custando cada muda? Muda não, torceira, né? Porque isso aqui são tanto plantas adultas. Isso, ela tá saindo setenta, tá bom, gente? Setenta e resto. Mas e a floração consegue chegar na nossa casa? Se ela estiver assim, já é um pouco mais difícil, tá bom? Com botões. Isso, é melhor assim com cachinho. Mas se ela estiver assim e saindo o outro, aí você vai conseguir aproveitar de repente a flor, tá? Ah, um pouco a floração, hein? Qual que é o cuidado que você falaria pra que a gente... Quando essa planta chegar na nossa casa? Chegou hoje, eu tirei da embalagem. O que que eu faço? É, primeiro tira com cuidado, tá, gente? Porque ela vai vir na alfombação e ainda quebra a plantinha. Mas depois que você tirar, você vai pôr num lugar bem cesto, tá? Bem arejado. E aí você vai ver se não tá muito seco, porque aqui a gente já deixa a cerca bem pra poder mandar. Se você achar que ela tá um pouquinho desidratada por causa da viagem, você rega ela bem. E deixa pelo menos uma semana lá, tá bom? Descansar. Aí quando ela ainda tiver com a floração, você mantém ela no substrato. Depois que passar isso, você pode manter dela. Mas você colocar algum produto, não coloca assim de cara quando chegar, tá bom? Tá. E a regra é tipo, quando você quiser replantar essa planta aqui, só sempre depois da floração e quando tiver nascendo brotinhos novos, que é da onde vem as raízes, né? Isso, isso mesmo. Ela costuma sair bastante pronta todo ano, tá? Todo ano ela é uma planta que se envolve muito bem, tá bom? Tá bom. E esse aqui é o Dendobre ou o Ticifloro? Ticifloro, isso. Aí tem uma varação, tá? Se você comprar ela no caixa, aí eu sei que vai ser assim, mas ela não dá pra saber se vai ser o creme com o amarelo. Ela pode ser amarelo com amarelo ou branco com amarelo. Tem essa variação de couro longe, tá? Tá bom. E o número de planta que você tem são só esses? Aqui sim. Aqui sim. Dele eu posso até conseguir um monte maior, tá? Por enquanto eu tenho essas cinco unidades, tá bom? Tá bom. Então, pessoal, aqui é o Dendobre Ticifloro. Aqui é a floração maravilhosa. Tá custando R$70,00. Só ligar aqui no Hidário Fogaz, que ele desviu pra você ainda com botões, ó, pra vocês aproveitarem essa floração aí na casa de vocês. Então, muito obrigado, Jac, por mais um vídeo. Eu te agradeço, viu gente? Se vocês gostaram, pessoal, curta, se inscreva, compartilhe. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que vocês conhecem, que gostam de Ticifloro e variedade de Dendobre, pra que elas possam ligar aqui e adquirir o seu exemplar. Então, fiquem com Deus. Eu te abençooi vocês e até o próximo vídeo, pessoal.